Angola organiza com êxito a primeira edição do International Pairs. Os dias 11 e 12 de dezembro certamente ficarão na história, pois Angola acolheu pela primeira vez o maior torneio de golfe amador, também denominado por International Pairs. Numa organização do Mangás Golf & Resort, a atividade contou com a participação de mais de 70 atletas, quer nacionais, quer internacionais. Ao cabo de dois dias, o evento decorreu a contento, segundo o diretor executivo de Fazenda Mangás, o diretor da prova, António Louro. António Louro, não sei se exagerei quando disse que era certamente o homem feliz no culminar desta atividade. Sem dúvida, acho que nesta primeira experiência, neste torneio desta dimensão, acho que foi uma experiência nova, tentámos muitas coisas novas e acho que o balanço no final deste dia é excepcional e permitem-me fazer o balanço de forma muito concreta, acho que o balanço em termos de competição foi excelente. O torneio culminou com a consagração da dupla que irá representar o país na final mundial a ter lugar em outubro próximo na região do Algarve, Portugal. Os vencedores é uma equipa que vai seguramente representar a Angola com o máximo de dignidade e com o máximo de qualidade e uma equipa que representa um pouquinho a realidade do golfe angolano e do golfe na Fazenda Mangás, pois junta do melhor que existe em termos de golfe angolano, representado pelo António Marçal, um jogador excelente e do melhor que nós temos aqui também connosco todos os dias, despatriados, e neste caso com um orgulho ainda maior por ser uma senhora. O angolano António Marçal, Toy, e a vietnamita Wendy Elmuthia foram os grandes vencedores. A dupla promete representar com dignamente as cores do país e, quiçá, trazer o título para casa. Olha, eu já lá estive, em 2015 já estávamos lá em Portugal e saímos em sexto lugar. Então, eu com o José Costa fomos uma das melhores equipas que já atuamos neste torneio. Então, espero também este aqui fazer um bom jogo e, quiçá, ganhando o título. O pódio ficou completo com as duplas de sul-coreano Sean Young, Siong e Liu Gilsong, na segunda posição, e dos angolanos Fernando Ferreira, António Marçal, Manucho. Este último, o melhor jogador de Angola, que ficaram na terceira posição. O evento foi ainda brilhantado com a presença da governadora da província de Luanda, Ana Paula de Carvalho, que alincou a importância da realização de atividades do género para o nosso país. A simbiose entre a natureza e o turismo e o desporto são fatores aliados à prática do golfe, que têm vindo a ganhar mais praticantes e apreciadores no nosso país. O governo provincial de Luanda vai continuar a apoiar estas iniciativas, na certeza de que vão trazer resultados positivos sobre as receitas geradas com a realização destes eventos. Esta é a primeira vez que Angola organiza o Internacional Perse, cuja patente é sul-africana e já data de mais de 20 anos. Está presente nos cinco continentes e é praticado por mais de 100 mil atletas. Há oito anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.